Sem amor, com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Não sabe se engançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Sem amor com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça Não sabe se engançar, já já se cansa Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça É que se eu vai liberar